No nosso encontro passado, que foi na segunda, nós falamos um pouquinho sobre IAs, como que elas funcionam em geral, nós também falamos um pouquinho da nossa IA, a diferença dela para as outras, avançamos para mostrar a IA funcionando, apresentei para você como trabalhar com a IA deste evento, que é a TEI, e nós também fizemos os inputs iniciais dentro da TEI, que é fundamental. Sem os inputs iniciais, a gente tem um output pífio. Então, por exemplo, se você chegar no chat GPT agora e pedir para ele definir uma arquitetura de software usando DDD, usando, enfim, TDD, e pedir ali em .NET, você falar para ele mais ou menos, e falar até um pouquinho do negócio, ele vai gerar para você uma arquitetura, ele vai gerar uma definição de arquitetura. Só que é muito superficial. Não dá mais para a gente fazer isso, principalmente agora, com esse boom imenso de tecnologias, e agora com a IA acelerando o desenvolvimento, tem mais ainda pressão, a gente vai ter mais problemas ainda, porque soluções feitas na base da pressa, só buscando velocidade e velocidade de entrega, e não olhando principalmente nessa fase da arquitetura para o alicerce da aplicação, vai gerar problemas grandes. Porque a gente tende a trabalhar cada vez com um volume maior de dados, cada vez com mais tecnologias, cada vez com mais complexidades, e se a gente não tiver as escolhas certinhas, sob medida ali, pensando na estratégia do negócio, o que vai acontecer? A gente vai ter ali soluções que vão durar pouco tempo, ou que vão deixar os CEOs, os CTOs, os CIOs, os stakeholders em geral, carecas. Por quê? Poxa, gastamos uma fortuna para fazer, investimos em inteligência, agora está com o avião voando a 300 por hora, e descobrimos que tem problemas aqui, talvez de autonomia no avião, não vai aguentar, vou ter que pousar, e não tem onde pousar esse avião. Enfim, isso começa a ter problemas aqui, né, que em produção é muito mais difícil de resolver, talvez até inviável, talvez você tenha que jogar fora e fazer outra solução. Eu já vi muito disso, e temos uma tendência natural disso acontecer agora, tá? Porque está tendo uma evolução tecnológica grande. Então, esse evento é para isso, para ajudar você a projetar melhor as suas soluções, mais rápido, e fazer uso da IA para isso. E aí, vamos lá.